Vamos a São Paulo, capital, vamos a zona sul da cidade, o jornalista esportivo Vanderlei Correa vai bater um papo comigo, querido Vandeco, e aí já te pergunto, teu palpite, teu palpite é a primeira pergunta para Brasil e Sérvia, Vanderlei, obrigado por estar com a gente, hein? 3x1 para o Brasil, fora o baile, meu caro Fatioli, obrigado pela oportunidade aqui. Gol de quem? Gol de quem? Neymar, Rodrigo e Vinícius Júnior. Para você, ele começa com o Vinícius Júnior mesmo, o Fred no banco, ou de repente ele volta a dar uma trancadinha, a reforçar a marcação também no meio campo, hein? Eu começaria com o Vinícius, mas eu estou achando que o Tite é capaz de dar uma recuada como o Bom Gaúcho, dar aquela fechada, sabe, né, estreia, aquela coisa, dar uma seguradinha lá e entra com o Fred. Danilo e Alexandro nas laterais, é do seu agrado? O que você tem de opinião? Para a torcida do Santos, mata a saudade, né, acho que é o que tem de melhor hoje. Meio campo à frente, vai, vamos lá, de 1 a 11, vai? É de Alisson a Vini, né, se começar com o Vini Júnior. É a seleção que você escalaria, não? Eu gosto. Ah, não, com exceção do Vini, né? É, com exceção do Vini, né, com exceção do Vini, mas eu entraria com o Vinícius Júnior. Então seria isso, Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Richardson, Neymar e Vini Júnior. Neymar, no teu palpite, ele vai brilhar, mas não vai apanhar feito, sei lá o quê, como é que é o ditado lá, quando apanha muito, daqui a pouco eu lembro, não vai tomar cacete. Mulher de malandro? É, mulher de malandro, é, não vai, não vai? Fátio, olha, eu acho que esse ano vai ser diferente nessa Copa, porque vamos dividir um pouco as preocupações, não é só o Neymar, pode até bater no Neymar, mas vai ficar o Vinícius Júnior, vai ter o Rodrigo, vai ter um outro ali, um outro jogador, o Rafinha, outros, o Richardson, que podem ir pra frente e driblar, e tem esse poder de drible também, né? Por isso que eu acho que o Neymar, essa é a Copa do Neymar, está se desenhando pra ser a Copa do Neymar, as responsabilidades vão se dividir um pouco, então o Neymar vai ter mais tranquilidade, talvez, não vai ser o centro das atenções. Mas, no meu ponto de vista. Tá, pra você vai ser a Copa do Neymar e também vai ser a Copa do Hexa, como muita gente tem essa opinião? Olha, pelo que eu andei vendo de jogos até hoje, bom, eu gostei da Espanha ontem, a Espanha fez um jogo grande, hein? Fez um jogo de time campeão também, mas não sei não, eu acho que o Brasil está um time cascudo, sabe por quê, Fátio? Por quê? No meu ponto de vista, você tem muitos jogadores aí, ó, Thiago Silva, Marquinhos, Neymar, o próprio Alisson e outros jogadores que fracassaram em outras Copas e vão ter a última oportunidade na vida de ganhar uma Copa do Mundo. O Neymar talvez não vá pra próxima, mas então acho que esses caras entram com mais vontade, parecido com aquele time de 94, do Parreira. Ó, desses três jogos dessa primeira fase, esse de hoje com a Sérvia é o mais difícil até por ser estreia também ou você não pensa assim, Wanderlei Correia? É, eu não vi a Sérvia jogar ainda, então vai ser o mais difícil por ser estreia, mas acho que o jogo contra a Suíça é um jogo complicado também. Suíça ganhou do Camarões hoje por 1x0, meio apertado, mas contra o Brasil eles se fecham, né cara, aí já viu. Tá, uma outra curiosidade em relação à tua opinião, Tite não fica, ah, mas também jogar pra frente aí quem vai ser também já é demais, então vamos centralizar no Tite, ele tem a tua confiança em 100% com escalações e alterações que ele faz? Ele mudou muito, viu, na última Copa eu fui um crítico ferrenho do Tite e até esses dias eu falava que o Brasil seria campeão apesar do Tite, mas acho que ele deu uma, ele desencanou e botou o time pra frente agora, veja a escalação que ele fez, a convocação, né, muitos atacantes e tal, tomara, tomara que dê certo, eu tô torcendo muito por ele agora. Legal, 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 Copa das Zebras, hoje a chance então pra você de uma zebra que seria uma vitória da Sérvia, no seu entendimento não existe? Acho difícil, viu, acho difícil, o Brasil tá escaldado aí de ver a Alemanha, de ver outros times, o Uruguai acabou de empatar agora com a Coreia também, enfim, então acho que é difícil, o Brasil vai entrar com o pé atrás ali e na hora que tiver oportunidade vai pra cima, seriedade, Patiola, é ir pra cima e fazer gol, acho que tem que ser assim. Legal, legal, pra finalizar gente, o Vanderlei Corrêa é um jornalista especializado em Santos Futebol Clube, lógico, também acompanha a seleção, por isso que está com a gente, numa próxima oportunidade eu quero falar do Peixe com ele também, com ele, com Jorge Vinícius, enfim, como as pessoas podem acompanhar mais o seu trabalho aí nos seus canais em redes sociais, Vanderlei? Youtube.com, arroba Vanderlei Corrêa, canal Aqui Se Fala de Santos, lives diários, hoje tem live pós-jogo da seleção pra gente comentar com o torcedor o que quiser achar e tal, e toda a cobertura do Santos com vídeos diários no YouTube, é só seguir lá, que eu vou inclusive sortear camisas no final do ano aqui, viu? Repita, repita então, repita como as pessoas podem te ver. Aqui Se Fala de Santos, youtube.com, arroba Vanderlei Corrêa. Legal, Vanderlei Corrêa, muito obrigado, meu irmãozão, amigo, amigo pessoal e conhecedor muito de bola, de futebol, leve um abraço à sua noiva, noiva, mulher, porque quando mora junto é casado à querida Núbia Oliver, um abraço, viu? Vai me complicar desse jeito, rapaz. Um abraço, Matioli, obrigado pelo convite, um abraço a todos da TV Tati, um abraço pro Jorge Vinícius, né, que se não me engano perdeu o pai recentemente aqui, meus sentimentos a ele, um abração, sempre acompanho o trabalho dele, um abraço a todos, obrigado. Aliás, obrigado por isso também, o Jorge está de licença por alguns dias, seu papai faleceu agora no começo da semana e ele volta só a partir da próxima semana. Obrigado, Vanderlei, meio-dia e 42, tchau, tchau, amanhã é Johnny Black Friday.